Nação, o ônibus do Flamengo tá de cara nova, mas claro, vai seguir com as cores vermelho e preta com certeza, né? E a gente vai mostrar pra você agora como ficou a nova identidade visual desse automóvel. E tem uma responsabilidade imensa de desfilar pelas ruas do Rio de Janeiro com os nossos craques do Megão e com toda a comissão técnica do mais querido. O ônibus tem apenas 43 lugares, mas possui a capacidade de carregar com ele. Quase 50 milhões de olhares apaixonados por onde passa. O Flamengo é enorme, né, cara? É o maior time que tem no Brasil. É um nível nacional, né? E o Brasil, ele tem uma abrangência continental. Então, assim, é uma responsabilidade de representar não só o público carioca, mas, cara, Amazonas, Jamapá, são todos os estados, né? É um peso muito grande. Então, assim, você tem que, de fato, tentar abstrair um pouco isso, a magnitude que é o clube, pra você tentar focar, porque senão a pressão não deixa você ir além, entendeu? Esse é o projeto que eu mais gosto de fazer. Porque, assim, na minha opinião, é a ponta da lança, assim, sabe? O clube tá chegando, cara, entendeu? É, o clube está chegando. Aí vem o Flamengo. Então, assim, você tem que, numa imagem, sintetizar tudo isso em uma imagem, entendeu? É desafiador. O último layout tinha sido inspirado nas raízes históricas do clube, trabalhando o ícone de maior relevância da tradição rubro-negra, que é a sua bandeira, unida à força da nação. A inspiração não muda, mas a identidade visual, sim. Eu sempre tentei explorar, como eu te falei, a bandeira, né? Porque eu acho que é um... eu tenho ela tatuada, né? Então, assim, eu sou suspeito a falar. Principalmente a do Remo. Então, assim, eu sempre tentei buscar e imprimir no ônibus a bandeira, que é o principal elemento, assim, né? As pessoas que sempre me dirigem, assim, né? Que dão uns insights, sempre falam. Cara, pensa na torcida. Pensa na torcida. Pensa na torcida. Então, de 2022 pra cá, eu comecei a fazer uma transição menos abrupta, né? Mais leve. Então, eu comecei. Se você reparar, tem uns elementos que convergem pra esse. Por exemplo, teve um ônibus que eu fiz que foi a bandeira. Ele era todo revestido de bandeira. Aí, o outro ano, eu pensei, cara, vou botar uma asa do urubu, como se tivesse, assim, a bandeira tivesse sido puxada, né? E aí, revelasse um pouco da asa do urubu. Aí, o outro ano, foi a bandeira com os torcedores embaixo dando sustentação pra bandeira. Como se o Flamengo fosse realmente feito dos seus torcedores. Então, assim, eu falei, cara, por que a gente não pode misturar tanto a torcida, que tava presente no ano passado, a bandeira era como se tivesse, é... como se o ônibus estivesse desnudo, né? Assim, né? Tirou a bandeira do ônibus. E, cara, a gente traz o elemento que era as asas do urubu. A gente coloca agora o rosto dele, como se ele estivesse vendo e zelando pela comissão e pelos jogadores, entendeu? Mas, pra chegar nesse resultado final, o processo começou bem antes. Eu tinha começado o projeto, sei lá, três meses antes. Aí, eu tinha feito com a bandeira. Aí, a galera falou, cara, mas bandeira de novo, esse conceito de novo aí, isso é bom. Na hora, você fica meio assim, né? Caraca, tem que mudar um projeto todo. Mas, isso é bom, porque, pro criativo, é sempre bom, cara, você chegar a tomar uma balde de água fria, assim, né? No que você crie, e falar assim, cara, você pode mais, você pode melhor. Isso significa que, realmente, eu acho que eu consigo fazer uma coisa fora da caixa aí, melhor do que eu vinha fazendo. E, sinal que as pessoas que me empregaram acreditam no meu potencial. Então, assim, eu achei legal essa coisa de me desafiar, né? A tentar superar, tentar fazer uma coisa diferente, né? Então, eu achei que o Urubu ficou bem representado, né? Ficou lindo demais, né? E esse novo ônibus do Mengão começa a desfilar com os nossos craques e com toda a comissão pelas ruas do Rio de Janeiro a partir de sábado, na partida contra o Nova Iguaçu. Primeiro jogo da final do Carioca. E a nação vai poder conferir bem de pertinho, principalmente, naquela chegada triunfal ao Maraca. Flá TV é mais Flamengo pra você. Flá TV é mais Flamengo pra você.